Eu já não posso, não faz isso comigo que você vai arrumar problema pra minha cabeça. Você não quer namorar eu? Eu não posso, o Zói vai me matar. Está querendo levar ela pra casa dele aqui, viu? Pode não, cara. Pode não, Zói vai ficar maluco comigo. Caiu, caiu? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Ah, fechou então. Alô, menor, estou te vendo aqui, sai daí, viu? O cara acabou de atirar ali, vai, 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 vai. Vai atrás o que? Foi você, né?